Ao estudarmos parasitas, normalmente nos deparamos com organismos que diminuem a resistência do hospedeiro, facilitando a infecção. No entanto, um fungo tropical estudado recentemente na China apresenta um comportamento completamente inusitado. Ele transforma seus hospedeiros em zumbis e os mata. O Ophiocordyteps unilateralis é um fungo que vive na cordilheira dos Himalaias e ataca os insetos. Ele se fixa aos neurônios do hospedeiro e começa a secretar uma enzima que invade o cérebro do hospedeiro, alterando seu comportamento. O hospedeiro fica paralisado e quando tenta se locomover, cai do alto de uma árvore e se esborracha no chão. A descoberta do Ophiocordyteps unilateralis se deu quando cientistas estudavam a área de Tibete, onde há uma grande quantidade de insetos atacados por esses fungos. As análises do DNA dos fungos revelaram que ele é parente próximo do cogumelo doméstico comum encontrado em supermercados. É possível que esse fungo seja utilizado para controlar a população de insetos, mas é importante estudar mais a fundo antes de tomar qualquer decisão. De qualquer forma, a descoberta do Ophiocordyteps unilateralis nos mostra que a natureza é capaz de produzir organismos surpreendentes e que ainda existem muitos segredos a serem desvendados. Ophiocordyteps é um fungo extremamente interessante do ponto de vista biológico e medicinal. Algumas espécies desses fungos são capazes de parasitar insetos, modificando seu comportamento de forma a facilitar o crescimento dos fungos. Esses fungos se reproduzem através da formação de esporos, que se disseminam no ambiente e infectam insetos. Uma vez infectados, os insetos parasitados perdem o controle sobre seu comportamento e se orientam até uma área favorável ao crescimento dos fungos. Lá, eles se fixam e morrem, dando origem à estrutura conhecida como coração de cobra. Algumas destas espécies de Ophiocordyteps foram estudadas por muito tempo pelos cientistas, pois possuem propriedades medicinais interessantes. Alguns esforços estão sendo feitos para explorar as possibilidades terapêuticas desses fungos, mas ainda há muito a ser descoberto. As pessoas sabem que os fungos são organismos microscópicos que crescem em ambientes úmidos. No entanto, poucos sabem que os fungos podem se tornar zumbis quando infectam seus hospedeiros. Neste vídeo, vou explicar o que é um zumbi, como os fungos se tornam zumbis e os efeitos que esses fungos podem ter em seus hospedeiros. Um zumbi é um fungo que se tornou um parasita. O fungo se alimenta dos tecidos de seu hospedeiro e pode se tornar um tumor na superfície do corpo. Os zumbis podem se formar em qualquer parte do corpo, mas são mais comuns na pele, nos olhos e na garganta. Os zumbis podem causar vários problemas de saúde nos hospedeiros, incluindo dor, inflamação, vermelhidão, coceira, lesões, tumores, conjunto de sintomas conhecido como doença zumbi. Alguns zumbis podem ser letais para os hospedeiros, como é o caso do Ophiocord Tepes. Curtindo o conteúdo até aqui? Não esqueça de deixar o seu curtir. Isso ajuda a espalhar o nosso vídeo para mais pessoas com essa mesma curiosidade. Zumbis que conhecemos na ficção científica são pós-humanos ferozes que se alimentam de carne. Enquanto essas histórias nunca viraram realidade, a natureza está cheia de casos de zumbificação entre plantas e animais. Às vezes, os paralelos são impressionantes. Há algo assustador na ideia de que o comportamento de um animal possa ser drasticamente transformado por uma infecção ou um parasita, mas é um fenômeno bastante consagrado na natureza. Foram encontrados até mesmo fósseis com evidências de formigas zumbis que datam de 48 milhões de anos atrás. Agora conheça os zumbis da vida real. E alguns deles são mais estranhos que a ficção. Há alguns anos, Matt Fisher fazia uma pesquisa de campo à noite nas densas florestas da Guiana Francesa quando se deparou com algo surpreendente. Encontramos cadáveres de insetos que haviam sido parasitados fixados no alto da vegetação, com corpos cheios de esporos sendo projetados para fora de seus crânios, lembra ele. Fisher, epidemiologista de doenças fúngicas do Imperial College de London, Sabia exatamente do que se tratava, era restos mortais das formigas zumbis. Insetos infectados com o fungo parasita que controla seus corpos e mentes, fazendo elas rastejarem sobre plantas, onde ficam presas. Quando elas morrem, os esporos fúngicos infeccionados caem sobre outras formigas abaixo delas espalhando ainda mais o contágio. Se os zumbis da ficção frequentemente espalham suas infecções por mordidas, essas formigas se fixam a plantas de uma maneira parecida. Às vezes elas se prendem às folhas com suas mandíbulas e morrem com a trinca intacta. O grupo de fungos que consegue fazer isso pertence ao gênero Ophiocordtepes. Uma vez infectada, a formiga zumbi irá rastejar até um tipo específico de locação determinada pela espécie de fungo que a vitimou. Talvez o fungo mais famoso, Ophiocordtepes unilaterales, deixe sua hospedeira morrer empoleirada sob uma folha. A maneira como um fungo pode exercer esse efeito específico em um organismo não é óbvia. Mas os cientistas David Hughes, Harry Evans e seus colegas tentam resolver o mistério. Eles têm estudado fungos cordyceps por décadas. Descobriram que espécies diferentes de Ophiocordtepes unilaterales evoluíram para combinar com os diferentes ciclos de vida de qualquer espécie de formiga hospedeira que eles usarem como vítima. É um impressionante exemplo de coevolução, diz Evans. Em um artigo de 2016, Evans e seus coautores explicaram que o fungo provavelmente usa uma série de enzimas que alteram processos no corpo da formiga hospedeira. Essas enzimas podem, por exemplo, mudar a expressão dos genes de uma maneira que influencie o comportamento das formigas. Também se sabe que, uma vez que elas são zombificadas, o tecido muscular das formigas cede gradualmente. Também pode haver manipulação direta do sistema nervoso da formiga e controle de neurotransmissores de mensageiros químicos como a dopamina, o que também pode modificar o comportamento dos animais. Essas interações ainda não são completamente compreendidas. O que está claro é que mais exemplos de insetos fungos zumbis ainda estão sendo descobertos. A próxima questão que estamos tentando descobrir é se a mesma coisa acontece com aranhas, diz Evans. E a resposta parece ser sim. Esses zumbis da vida real até influenciam a representação de zumbis na ficção. Conforme eles foram ficando mais conhecidos, os fungos cordyceps inspiraram fábulas modernas sobre os mortos vivos. Por exemplo, no romance de M.R. Carey, A Menina que Tinha Dons, e no jogo The Last of Us, as vítimas humanas são infectadas por um fungo parasita e não um vírus zumbi. Situação na qual as vidas dos dois organismos estão diretamente ligadas é quando há um parasita e seu hospedeiro, conhecido como simbiose. No mundo dos insetos, há vários exemplos disso. Tome como exemplo a vespa parasita Glyptapanteles, que põe seus ovos no corpo de lagartas. Quando os ovos se partem, as larvas de vespa se alimentam dos fluidos corporais da lagarta antes de formar um casulo nas proximidades. Mas a lagarta, apesar de ser prejudicada pelo processo, continua viva e em posição de uma espécie de segurança zumbi que espanta agressivamente besouros que se aproximam e poderiam se alimentar dos casulos. O termo parasitoide significa um parasita que pode matar seu hospedeiro em algum momento. Há vários exemplos de vespas parasitoides que influenciam o comportamento dos hospedeiros de maneiras cruéis. Kelly Weiner Smith, ecologista da Universidade de Reis, estudou um exemplo macabro em 2017. Ele ficou conhecido como a vespa guarda criptas, ou Eudeiros 7. Essa vespa parasitoide espera que outras espécies de vespas parasitem uma árvore ao depositar seus ovos para atacar. A descoberta foi feita depois que Scott Egan, colega de Weiner Smith, descobriu uma cripta de vespa parasita fora do comum enquanto passava as férias com a família. Nesse caso, a cripta havia sido criada por uma espécie de vespa chamada bazetia palida. Geralmente, a bazetia faria a incubação de seus ovos e em algum momento um buraco na cripta antes de voar para longe. Mas com a guarda cripta a solta, seu destino não é tão certo. Isso é porque a Eudeiros deposita seu ovo dentro da cripta. Nós não sabemos os mecanismos através dos quais ela faz isso, mas faz com que a primeira vespa que estava no local crie um buraco de emergência, diz Weiner Smith. Só que o buraco é menor que o comum e em vez de sair, sua cabeça fica presa e ela morre ali dentro. A vespa guarda cripta agora está no comando. Ela come a vespa que morreu presa para se manter enquanto cresce. Quando termina de se desenvolver, ela sai pela cabeça de sua hospedeira, diz Weiner Smith. Então o parasita gera uma parasita. A primeira vespa bazetia foi transformada em uma espécie de zumbi suicida, e com uma fonte de nutrição para seu próprio parasita, o guarda cripta. Se um zumbi é um organismo cujo comportamento é drasticamente modificado para beneficiar seu parasita, então outro exemplo bizarro disso pode ser encontrado nas pererecas japonesas da Coreia do Sul. Em março de 2016, Bruce Valdiman, da Universidade Nacional de Seul, e seu aluno Del Quinoan publicaram evidências de uma extraordinária manipulação comportamental causada por um fungo patogênico, Batrachotetrium dendrobatides. O fungo é uma ameaça conhecida para muitas espécies de sapos, mas as pererecas japonesas na Ásia não parecem morrer tão abruptamente quando uma população é infectada. Quando Valdiman e Del Quinoan escutaram os sons reprodutivos de 42 sapos machos, perceberam que os nove que foram infectados com Batrachotetrium dendrobatides emitiam sons mais rápidos e longos, tornando-os mais atraentes para cruzas em potencial. Ainda assim, não podemos dizer com certeza se as diferenças no chamado são atribuíveis aos fungos manipulando o hospedeiro, diz Valdiman. Poderia ser, por exemplo, devido a outra reação que os sapos podem ter devido à infecção. Matt Fisher diz que os anfíbios podem ser transformados em zumbis sexuais, cujas interações subsequentes apenas aumentam a possibilidade de os fungos se espalharem ainda mais. Não é uma hipótese comprovada, mas os indícios são fortes. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Clique no botão vermelho para inscrever-se e fazer parte do nosso clube de curiosos. Talvez um dos exemplos mais surpreendentes na natureza de um zumbi da vida real esteja fora do reino animal, mas sim nas plantas, que são transformadas em versões mutantes de si mesmas. Saskia Rojenhout, do Centro John Innes, e seus colegas descobriram o mecanismo pelo qual um grupo de bactérias, chamado de fitoplasma, transforma plantas impotentes em zumbis. Eles publicaram sua pesquisa em 2014. A bactéria em questão precisa ser espalhada por insetos que se alimentam da seiva das plantas, como as cigarrinhas. Mas, para atrair esses veículos de contágio, plantas infectadas precisam ceder às bactérias. Parece que esses parasitas estão dominando outras plantas, diz Rojenhout. Rojenhout e sua equipe descobriram que a bactéria estava secretando proteínas que alteram processos moleculares dentro das plantas. Ou seja, eles alteram fatores de transcrição, as próprias proteínas da planta que controlam a expressão do gene e ajudam a diferenciar várias partes do organismo, como uma folha de uma flor ou de um caule. As proteínas invasivas da bactéria deslocam as das plantas em um nível em que a planta infectada começa a se transformar. As flores da planta começam a morfar em flores verdes, tornando-se folhas. A infecção as torna mais atraentes para os insetos que vão colher a bactéria e carregá-las para novos hospedeiros de plantas. Ficou bastante claro que o parasita está interferindo em processos bastante essenciais da planta e mudando a identidade delas. É basicamente o que um zumbi faz, diz o Rojenhout. As plantas zumbis são um exemplo especialmente interessante porque a própria planta não morre como resultado da infecção. Ela simplesmente é transformada em um veículo útil para ainda mais contágio. Como o biólogo John Diman, da Universidade de Maryland, afirma, algumas infecções bem sucedidas estilo zumbi mantêm o hospedeiro vivo. Em geral, a doença é transmitida entre organismos quando sua virulência e sua habilidade de prejudicar é colocada em xeque. É exatamente isso que acontece com as plantas zumbis, por exemplo. Felizmente, os humanos não são ameaçados por esses patogênicos. O mesmo não pode ser dito a respeito de muitos insetos e outros organismos. Porém, em florestas no mundo todo, os hospedeiros zumbis já estão soltos, suas mentes e corpos torcidos sob o efeito de parasitas espetaculares. O mesmo não pode ser dito a respeito de todas as plantas zumbis já estão soltos, suas mentes e corpos, suas mentes e corpos, suas mentes e corpos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.